Olá pessoal, eu sou o professor Rodolfo e estamos aqui para mais um tutorial do Moodle. No tutorial de hoje, atividade lição. A atividade lição é uma atividade bem flexível. Ao final de cada página de leitura, a atividade apresenta dois ou mais caminhos para que você continue a leitura. Existem várias páginas e cada página possui uma questão a ser respondida e que indicará o seu trajeto dentro da atividade. Vamos ver como é? Durante seus estudos, você encontrará esse ícone aqui, a lição. A primeira página será uma página de introdução. Assim você irá clicar para continuar. Ela irá aparecer. Aqui nós temos uma figura de exemplo que está indicando as características e a história. Quando você clicar em um deles, você poderá voltar. E refazer o próximo caminho. Dentro da atividade lição, você mesmo construirá seu caminho de aprendizado. É uma atividade bastante diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto